Estamos aqui, ó, na Enseada de Brito, Enseada de Brito, município de Palhoças. Diz que Enseada é uma pequena baía na costa de mar, com mais de... Olha só, tem mais de 267 anos isso aqui, gente. Inclusive, essas palmeiras que tu tá vendo aí, ó, essas palmeiras, ó. Olha o tamanho delas. Olha só, é enorme. Vamos lá, vamos passear, então. Vamos conhecer um pouquinho a comunidade aqui. Aqui chegou, em 1750, os açorianos, da Ilha dos Açores. Vamos ver o que tem aqui? Tá escrito aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Tudo escuro, né? Tá tudo escuro, ó. Vamos ver se... A igreja, salão... Então, vamos fazer o seguinte, enquanto a gente vai firmando aí, vamos ler um pouquinho aqui. Foi em 1653, foi dada oficial a fundação que desembarcou aqui, Domingos de Brito Peixoto. Por isso que é Enseada de Brito. Enseada por causa dessa calmeira do mar ali, ó, aquela baía. Então, a gente chama de Enseada. Olha só, em 1894. Olha a data, cara. Já tinha 100 anos sem indústria aqui. Indústria, eles dizem, era engenhos, né? Nessa faixa, assim. E isso em 1894. Instalada aqui na Enseada era basicamente os engenhos. Por isso que era 100 indústrias. As atividades das famílias eram pesca diferente da agricultura que exerciam nos Açores. Aqui tem uma casa antiguíssima ali, ó. Tá vendo ali, ó? Casas. Negócio aqui, cara, cheira coisa antiga mesmo, hein, cara? Olha o tamanho da igreja, olha o tipo da igreja. Se estivesse aberto, eu ia dar um pulinho ali. Tem uma grade ali. Isso aqui pertence ao município de Palhoz. Nós estamos numa praça. A economia, eles vivem de pesca, cultivo de marisco, ó. Ostra, berbegão e camarão. Lá no mar tem uns negocinho pretinho, lá, ó. Aqueles são as armadilhas, os criadores deles. Aqui, ó, o nome da igreja, a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Então, vamos ver o seguinte. É tombada pelo patrimônio histórico. O antigo nome era a vila de Nossa Senhora do Rosário, aqui, ó. Aí, quando chegou aquele tal de Domingos Brito Peixoto, é que puseram o nome dele. 267 anos tem um negócio aqui, cara. No mês de julho tem a festa do divino Espírito Santo, com o pedal do divino da sopa. Pedal do divino da sopa. Eles chamam de pedal. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tipo do calçalera, feita de pedra, mão. Olá. Bom, se me permite. Não tem problema vocês aparecerem. É? Olha aqui. Quantos anos tem essa casa? 276. Meu Deus, 276 tem a casinha. É lógico que ele foi reformado, né? Aqui o mapa nosso aqui, ó. Não são por algumas reformas. Mas tem algo na parede. Aí eles estão usando assim, né, gente? Para as pessoas fazerem o trabalho deles, né? Os artesãos. O chão é original. Eu, eu do céu. O que escureceu de vez? Também, né? Antigamente, você fazia coisas que duravam. Sim. Óleo de baleia. Essa parede é com óleo de baleia, com terra e castanha. Esse baleia era o sambaqui, que eles comiam muito marisco, né? Os índios. Não, o sambaqui é diferente. O sambaqui é comprindinho assim, ó. E o baleia é redondinho, a conchinha. Então, olha aí, eu vou usar isso aqui para isso, ó. Aqui atrás. Olha aí. Então, já, mas hoje, 270 anos tem essa casa, cara. Aqui tem um folclore, né? Jesus usa isso aqui, ó. O ano que passou foi aqui. Nove, dez e onze. Rendi 35 municípios. Agora, os 35 municípios e os demais e outros comunitários vão propor que elas. Em novembro, já vem. Que é com referência a organizações institucional, né? A festa típica. Veja lá o... Não sei. É onde tem um salão grande para abranger todo o povo. Porque aqui chegou a Casa da Cultura. E o salão para o que há. E todo o material que fica, né? A gente tem um boi de mamão, estandos, que estão prontos, né? Que é para não desmanchar e montar, né? Porque, por exemplo, quando ele é naqueles estandos, você ainda tem um outro trabalho. Ou recolher ou pagar segurança, né? Tudo isso. E daí, cada município mostra o boi de mamão. Show. Bastante trabalho, hein? Fazer esse artesanato aí, né? É, a casa funciona de segunda. Ah, sim. A sábado, o sábado, o começo, né? Que a gente é do mundo, nós excelentes, nós fazemos. Beleza, então. Nós vamos ver, dar uma olhadinha lá na praia lá. Isso. O senhor faz favor de me assinar o livro da sua visita. Uhum. Obrigada, caralho. Seja sempre bem-vindo. Obrigada, para você. Bom trabalho. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. . 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 português o proprietário adquiriu o lá concorrendo inscrito as portas a sua por centímetros o ponto Então eles não estão conseguindo se acertar para fazer uma reforma nessa praça aqui. Parece que foi isso que eu fiquei sabendo. Mas logo logo eles vão se entender e vai ficar bonito o negócio aqui. Chegamos. Chegamos na região aqui. Acertou pesqueira. A praia mesmo acho que não vem ser, né? Vamos ver o que dá aqui. Olha que baía. Por isso que é uma enseada. Calmeira, olha só a calmeira. Tudo pertence ao município de Palhoça, Santa Catarina. Aqui pertinho de Florianópolis, né? Que lá no fundo mesmo, aonde vocês estão olhando, lá na frente, lá já... É a ilha. A ilha de Santa Catarina. Lá é Florianópolis, ó. A parte no sul, né? Da ilha. Onde que nós estamos, olha. Olha lá a igreja, onde que está. Todas as casas ali são antigas, tá vendo? Os barquinhos, pequenininhos. Esquecador, né? Eles criam marisco aqui, gente. Tem marisco. Eu vou ver aqui, ó. Não sei se vai dar de puxar. Mas tem uns negocinho no mar. Olha aí, ó. Parece que o branquinho lá, tá vendo? Ó. Aquilo é criador de marisco. Então tá, meus queridos. Agradeço. A gentileza de você estar me curtindo o meu canal. Eu estou muito feliz. Já passei de 3.500. Tamo aí. Hoje é dia 14 de abril de 2018. Deve ser umas 4 horas da tarde, tá, gente? Olha a calmeira do mar. Vamos ver. Ó. Bem limpinha. Ó. Parece uma piscininha. Escuta lá. Ó. Ok, então. Um abraço. Putz, esqueci. Olha lá onde está a igreja. Olha no fundo, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó. O tipo das casinhas, né? Entre os telhadinhos. Se não era... Eles diziam que aquelas telhas eram feitas na coxa. Por causa que eles não tinham a forma. E o cara pegava a massa da argila e colocava em cima da coxa da perna. Os escravos. E fazia a telha. Ó que legal, gente. É um projeto. Projeto de manter isso aqui, histórico, né? Ok. 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 E seada de brito. Município de Palhoz, Santa Catarina. Valeu. Obrigado. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL